Mas eu consigo viajar para o passado? Não. Se eu viajar muito rápido? Não. Não, não. Não? Não dá para você passar da velocidade da luz. É impossível. Impossível. Aliás, nem chegar nem perto, né? A gente não... O que que viaja mais perto da velocidade da luz? A luz. Não, não, fora a luz. Não, é, tem o muon, né? É, não, tem coisa aí que a gente... Não, nos aceleradores de partícula a gente consegue velocidade. Aí você está acelerando partícula, né? Aí tem uma coisa, né? Partícula, um átomo e tal. Tudo bem. Mas acho que os muons é o que mais... A muon é uma partícula. Fundamental lá, que está dentro do núcleo do átomo lá. E quando tem supernova, quando tem uma explosão de raio gama no universo, ela libera essa partícula na velocidade muito, 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 muito próxima da velocidade da luz. Assim, com várias casas decimais. É a maior energia que a gente consegue medir. Isso bate na atmosfera o tempo inteiro. O tempo todo, assim, está batendo. Então, ela bate na atmosfera, ela quebra num monte de partícula e a gente consegue medir aqui. Entendi. É uma raiz cósmica. É bizarro. É bem legal. Isso é muito louco. E o que a gente faz nos aceleradores de partícula é a mesma coisa, só que de uma forma controlada e com muito menos energia. Entendeu? Isso mesmo. Mas, quando a gente aponta um telescópio para muito longe, assim, qual que é o máximo que a gente consegue ver de distância? Ixi. Hoje? É. Cara, aliás, falando hoje mesmo, já até confirmaram aí as galáxias mais distantes. Hoje? Toda semana. Não, mas que agora confirmou mesmo. Hoje a gente está vendo coisa que aconteceu 325 milhões de anos depois do Big Bang. Entendeu? Que dá 13,3 bilhões de anos atrás. E o que a gente está vendo? Está vendo uma foto daquela época. A gente está vendo uma galáxiazinha lá, começando, formando muita estrela. Quem está vivendo lá não está nessa época. Já era. Já era. Está muito... Já era. Nem existe mais, provavelmente. É, muita coisa já sumiu, explodiu. É como se você abrisse o armário da casa da sua mãe e pegasse uma foto, ela é criança. Entendi. Entendeu? Você não vai viver aquele universo, mas você sabe como ela era. Exatamente a mesma coisa. Isso é muito louco também de entender, né, cara? Entendeu? Você está vendo como... Você está vendo uma foto do passado. Exatamente isso. É o que você falou. Se tem alguém... É a luz. Alguém pode estar vendo os dinossauros, dependendo da distância que ele tem, apontar o telescópio para cá. Dependendo da distância, se eu fizer as contas, pode. Porra, só tem dinossauro nessa porcaria aí. Por isso que eu não vou aí. É. Mas não tem um jeito, mesmo em teoria, de você ver o real-time. Não teria esse. Você apontar para uma coisa tão distância assim e você ver o real-time não existe. Não, não tem, cara. Não tem. Um buraco de minhoca. Não dá. Não dá. Na verdade, assim, na verdade mesmo, cara, você olhou para o espelho e você já está olhando para o passado. É. Você nunca viu o presente, na verdade. É, isso é maluco. Você está sempre vendo um atraso mesmo, que minúsculo de alguma coisa. É, um pequeno atraso. Isso é bem visível quando a gente transmite. Isso que a gente está transmitindo, tem um... Quem está vendo em casa já tem um delayzinho, né? É o sinal. É o sinal viajar. Exatamente. É. Não é pelos mesmos motivos, mas a analogia é a mesma. Exatamente a mesma. É, quando você vê, para ficar fácil o pessoal entender, quando tem um cara na televisão e chama alguém que está em outro lugar e o cara tem aquele... Ele fala assim, agora é com você. E o cara fica lá, ele... Aí está tipo um segundo e diz, então, não sei o que, mano, não sei o que, papai. É o tempo de viajar. É via satélite. Imagina uma distância... Assim, na verdade, isso aí que acontece, no caso de transmissão direta para a televisão, exatamente o efeito relativístico. É o via satélite. Porque você está aqui, a televisão, hoje melhora muito, mas durante muito tempo ela faz a transmissão direta, ainda faz, depende do caso. Então você tem uma estação aqui, uma van, que manda um sinal direto para o satélite, que manda direto para outro lugar, ou manda direto para a antena, né? A que velocidade? A velocidade da luz. A velocidade da luz. E aí, só que daqui para a minha casa, que são 20 quilômetros, aqui em linha reta, mais ou menos, é feito whatever, tá ligado? Agora, daqui até a China, por exemplo, você já vai ter ali em linha reta aqui 15, 20 mil quilômetros, aí você já começa a ver um delayzinho pequenininho. Entendi. Porque é o delayzinho que ferra o repórter, né? É esse é que ferra ele. Só que aí você tem o sinal de ida, de volta, o delay do equipamento, aí vai somando tudo, né? Todos dá para melhorar, menos o da relatividade. É que nem o do sol para cá, quanto tempo é? 8 minutos. Para chegar a luz do sol daqui? Tem uma explosãozinha lá, essa explosão para a gente chegar até aqui? Aí depende. É. Aí vai depender de várias coisas. Quando é uma explosão muito grande, ela demora uns 2, 3 dias, mais ou menos. Porque aí essas partículas todas, essa nuvem, aí ela já não viaja na velocidade da luz. Ah, é? É. A gente consegue captar neutrino chegando, né? Isso a gente consegue. Sim, antes. Porque ele vem quase na velocidade da luz. Aí ele chega bem antes, né? E aí 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 E aí